Vamos lá hein, fomos convidados para antecedentes criminais Ih, só ficou um Ah, já entendi como é que é essa corrida, estudo GTA né Ué, como é que eu lanço o meu? Eu esqueci como é que eu lanço o míssil Pô, eu dei mole Não é com X Ah, é com L3 Essa corrida aqui é muito moleza, é porque eu estava preocupado de lançar um míssil Pô, o carro do cara é bom mesmo hein, o bicho sumiu Caramba, eu não consigo alcançar mais de jeito nenhum E eu não pude usar o meu tornadão né Ah, ele vai ganhar Essa é aquela corrida em volta da penitenciária É porque fazia muito tempo que eu não corri ela, eu não lembrava o nome, é antecedentes criminais Eu podia ter pego o negócio de velocidade né, também dei mole Fico pensando em outras coisas Aí, peguei Ó, já estou vendo ele já Se eu pegar de novo... Ah, não No final você vai derrapar, bicho? Qual é? Se eu pegar de novo o negócio... Ah, mas o carro dele é mais rápido Nem adianta eu pegar Eu, no máximo, fico perto dele Pô, aí, passou já Volta 5 Ah, que pena Ih, caramba Quase que eu... Ah, foi só falar Pelo menos eu voltei pra pista, né Batendo um pocho de madeira aqui É morte certa É Terminei, pelo menos, né Vamos lá, hein Blazer Aqua Dreno Pluvial Ih, o cara colocou fantasma Caramba, faz tanto tempo que eu não coloco esse Blazer Aqua Que eu nem sei qual é o que muda pra... Pra anfíbio Bora, não sei que dá pra colocar pra frente ou pra trás pra ir mais rápido E é só isso que eu sei Ah, dá pra fazer glitch com ele também, hein Se tiver um jump bem alto É isso, beleza Opa Cuidado com a curva Isolado Os caras, acho que eles não descobriram como Botar o... O Blazer pra planar na água Aí, L3 de novo, volta 9 segundos O segundo tá pra mim De distância Bora, bora 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 Os caras ficando pra trás Mas estão vindo, né É, não dá pra ver nenhum deles ainda Fazer a curva fechado Fazer a curva fechada Tem um rallyzinho básico Tem um rallyzinho básico Vamos lá Toda volta, hein Volta limpa Isso é o mais importante Se o pulo for muito grande, ele aceita o glitch De colocar pra trás e tal Como não era muito grande, né 24 segundos O segundo tá longe Ele até aceita você ir sem colocar pra... Pra... Flutuador, né Só que vai bem mais devagar Por isso que eles ficaram pra trás Na primeira volta É só ler ali, ó Aparece ali Pressione L3 pra subir e baixar as rodas Do Blazer Aqua Aqui é melhor você ir pra pista Porque na pista ele vai muito mais rápido Do que na água E aí você só volta pra água Quando for no finalzinho mesmo E aí você ganha vantagem Deixa eu ver aqui 27 segundos Tô aumentando a vantagem deles O último tá 1 minuto e 14 Voltamos pra água Opa Volta isso E essa daqui eu vou levar tranquilo em primeiro Sem me preocupar Curva fechada Trilha Outra curvinha fechada Mais uma pra cá Jump Outro jump Só não pode ter esse medo que eu dei aqui, né Que isso, que isso Ué Ficou maluco Ficou maluco Às vezes é difícil ter controlado mesmo Aí, tô indo pro final já, hein Se não tivesse dado tanto mole Eu tinha aberto mais de um minuto em todos Ah, o segundo tá 32 segundos atrás de mim Opa, quase, hein Panderada é o primeiro lugar Mais um em primeiro, hein Daqui a pouco Daqui a pouco eu completo mil É, mil corridas Claro que eu perdi a maioria, né Mas ganhei em primeiro lugar Algumas também Só no Tarp É isso aí, galera Vamos pro próximo Don't hate me Cause I get attention Don't hate me